Atenção família, esse vídeo que você está prestes a assistir faz parte da classificatória do Esquenta BDA 5 Anos Uma competição de 16 MCs com premiação de 10 mil reais que vamos realizar dia 10 de abril E vamos sortear 3 prênios históricos, um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer Como participar? Acesse o link na descrição e adquira seu número da sorte É histórico família, dia 10 de abril, Esquenta BDA 5 Anos Vamos pra cima! Boa noite Brasil! Satisfação e máximo respeito a todos vocês que estão conectados aqui no nosso canal Batalha da Aldeia Certo mano? Muito obrigado de coração a todo mundo aí, a todos os MCs, a produção, a toda a nossa equipe DJ do França na casa hoje mais uma vez Daquela forma, produtor SH mano, mais uma vez tomando na caminhada, certo? Brigadão de coração a todo mundo presente Hoje temos um time recheado aí, velho Na minha concepção em 2021, essa tá sendo a chave mais disputada do ano até então, tá ligado, velho? Na moral, olha só Perigo, diretamente do RJ Primeira vez na casa, seja muito bem-vindo Gomes, do Distrito Federal, certo? Certo mano, batalha do museu, batalha do relógio Mikezinho, Mikezinho, Michele, que é a Gero hoje, satisfação, feliz dia das mulheres, certo mano? Graças a Deus Tamo aí, graças a vocês mulheres do mundo, um beijo especial O Michele tá representando as minas hoje, WM, certo mano? Tubarão E o homem tá de volta, certo? O brabo tá na casa, cante MC E pra fechar a chave, mano, diretamente da Bahia, certo? Berto, Berti tá na casa também, família Eita danada, aqui tem um time pesado, hein? Na minha concepção, tá difícil, tá difícil, tá hard E mano, hoje teremos a presença de dois jurados convidados também, mano Que daqui a pouquinho a gente vai chamar eles aqui, certo mano? Que é o Lucas Félix, diretamente da Batalha do Ipiranga E o nosso mano Nairon, diretamente da Batalha do Líbano, certo? Vai ser foda hoje E mano, tamo aqui comemorando, tá ligado, velho? É... a segunda fase da eliminatória pra BDA 5... pro Esquenta BDA 5 Anos Tá ligado? O que que vai ser o Esquenta BDA 5 Anos? Vai ser uma live show muito foda com batalha de 16 MCs Sendo oito MCs convidados, daqueles que vocês já sabem, mano Que vocês querem muito, a gente vai chamar E oito MCs que são classificados nas seletivas Semana passada fizemos a primeira seletiva aqui Sendo Guri e Apolo os dois primeiros classificados pro Esquenta Certo, mano? E pô, mano, o que que vai ter no Esquenta, família? Além dessa batalha de MCs com uma premiação histórica Certo, mano? Premiação de 10 mil reais Mano, pra nós, velho, eu vou falar pra vocês, mano Pra nós, isso, mano É uma baita realização, mano Nós nunca tínhamos uma oportunidade de dar uma premiação tão alta como essa Então vai ser a primeira vez que a gente vai ter condição de chegar com o campeão, mano 10 mil pila no bolso aí, certo, mano? Se Deus quiser, vamos pra cima O bagulho vai ser como? E, mano, vai ter show A gente não vai revelar ainda a atração, tá? Vai ser um show histórico, mano A gente vai fazer um show aqui muito louco, musical também Que a gente tá fechando os últimos detalhes aí da contratação, tá bom? Mas vai rolar daquela forma E, mano, eu quero ver todo mundo chegando conosco Porque, além do mais, vai rolar pela primeira vez na cena de Batalha de Rimas aqui no BR, mano Um sorteio ao vivo, certo, mano? De um carro zero quilômetro, mano Tá vendo esse carro aqui atrás de mim, mano? É um Jeep Renegade, tá ligado, mano? Vai ser um carro zero KM Automático, multimídia, câmera de ré O bagulho vai tá como? Daquela forma, paizão Isso, além, vai ter um iPhone 12, tá bom, mano? Um sorteio de um iPhone 12 também no dia da nossa live de esquenta Tá ligado? Olha o carro, mostra o carro aí, ó Corta aí pra câmera do meio aqui, ó Olha esse carro aqui, ó É um Jeep Um iPhone 12 E a gente tinha falado que ia ser um PS5 Mas, galera, tamo buscando o PS5 no mercado Não tem pra vender, velho O que que tá acontecendo com os Playstation 5 do mundo, velho? Não tem no Brasil, galera Então, a gente teve uma ideia De ao invés de premiar aí De sorteio Um PS5 A gente vai sortear Um PC gamer Tá ligado, mano? Então, mano Com webcam, tudo Pra molecada começar A streamar mesmo Começar nessa sagacidade de gamer Que, pô, mano Tem sido aí uma profissão do futuro, certo? Investir nesse sonho Então, galera É a Batalha da Aldeia Realizando aí O Esquenta BD há 5 anos E mudamos a data Jogamos pro sábado Dia 10 de abril Certo, mano? Mês que vem A gente tem um tempo aí pra divulgar A gente vai fomentar a mídia nessa parada Porque vai ser uma batalha histórica E eu quero todo mundo com a gente, família Tá vendo esse QR Code? Aqui Na nossa live Tá vendo esse QR Code aqui na parte de baixo? Esse QR Code É pra você participar Do sorteio Desses 3 itens que eu falei O Jeep O PC Gamer E o iPhone 12 Acesse esse link aí, mano Pra você adquirir O seu número da sorte, velho Comprando esse número da sorte Por apenas 20 reais, mano Por 20 reais Você vai ter Um carro zero quilômetro, mano Um PC Gamer Ou um iPhone 12, mano E comprando o número Você concorre aos 3 itens Tá ligado? Aos 3 prêmios Mas cada vez mais que você compra Mais chances você tem Fechou? Então, mano Na moral mesmo, velho Tô feliz pra caralho, velho E tipo, preocupado Porque, velho É um bagulho gigantesco Que a gente tá fazendo Temos um mês aí Pra interagir com vocês Então, mano Vamos pra cima Porque aquela preocupação Aquela ansiedade gostosa Tá ligado? Porque, mano A gente queria fazer com o público Mas não tem como Então a gente vai fazer Uma live especial pra vocês, mano Com show, batalha Premiação gigante E sorteio de prêmios Únicos Fechou? Então, mano Vamos pra cima, mano Só agradecer mesmo E, ó Acesse esse QR Code, galera Acesse esse QR Code aí Que o número da sorte tá aí, velho Corre lá, corre lá Vamos que vamos E aí? Oi? Cadê os jurados? Os jurados estão presentes Cola pra cá Lucas Félix Batalha do Piranga na casa E Nairon Batalha do Líbano E aí, meus bravos? Seja bem-vindo mais uma vez Satisfação Hoje a batalha será de 30 segundos Tá, mano? Terceiro round Bate e volta Então teremos bastante construção Nas rimas aí Não vai ser aquela pancadaria Aquela trocação Só no terceiro Só no terceiro, beleza? Então, mano Fala o número aí, meu parça De um ao oito Dois É o número dois Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra, time de vilão O de Benó tá montado na falco Cheio do torro Chamando atenção Zona Leste de Tiradentes é nóis Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra, time de vilão Zona Leste de São Paulo é nóis